Amo Amo Não há por que eu precise mudar Eu amo Pois tenho Cristo em mim Amo a mensagem da graça Da Bíblia Sagrada Que me trouxe a paz Amo a palavra da vida Que o céu me convida E vida me traz Amo a sã consciência Do dever cumprido E sigo a cantar Amo Não há razão Pra que eu não devava Amo a palavra Quando A Bíblia Sagrada Que me trouxe a paz Amo a palavra da vida Que o céu me convida É vida me traz Amo a sã consciência Amo a sã consciência A Bíblia Sagrada 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 Amo a sã consciência